Você sabia que no Brasil já existem sites para marcar encontros extraconjugais? Só que essa prática, ainda que fica apenas nos teclados, já é considerada adultério pela justiça. Você acha que o brasileiro trai muito? Eu acho que trai sim. Trai. Trai bastante. A percepção das pessoas é confirmada na internet. Em apenas 10 dias de Brasil, este site já conquistou mais de 80 mil usuários cadastrados. O serviço que ele oferece? A possibilidade de encontrar alguém fora do casamento, com privacidade. 30% dos perfis de rede social são pessoas que dizem que são solteiras e que estão casadas. O site já existe no Chile, na Argentina, nos Estados Unidos e no Canadá. Em pouco mais de dois anos, faturou cerca de 18 milhões de reais. E não é o único no Brasil. Mesmo virtual, a traição pela internet já é reconhecida pela justiça. Nem é necessário contato físico. Tudo que é teclado pode ser utilizado em um processo por adultério. As provas, elas ficam registradas no computador. Você não precisa ter escutas, não precisa fazer nada. Elas estão ali registradas. Então, se é um computador compartilhado, basta o traído arrolar essas provas no processo. As consequências de um processo por adultério podem ser a perda da guarda dos filhos e até uma indenização por danos morais. Só vai piorar a situação para o meu marido, por exemplo, que pode entrar nesse site e achar alguém, quem sabe. Marido, não entre, por favor.